Rapaziada, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra, hoje vamos falar de Palmeiras 2-Ceara 1 Jogo muito mais difícil do que se esperava, jogo muito mais tenso do que se esperava Mas na minha opinião foi um jogão, cara, foi um jogo muito bom De dois times que buscaram a vitória a todo tempo E é que assim, a gente viu o Palmeiras na liderança, né? Ganhando aí de todo mundo, numa sequência muito boa Aí você vai pegar o Ceará, que é um time com um enenco modesto, que tá brigando pra não cair Você já pensa, né? O Ceará, beleza, vai ser uma bosta o jogo, não sei o que Você já tende a pensar que a vitória vai ser tranquila Mas não foi, poderia ter sido, mas não foi O Palmeiras entrou em campo com uma escalação bem mesclada entre o time da Libertadores e o time do Campeonato Brasileiro O Felipon deu uma surpreendida aí na questão da zaga Eu imaginava que jogaria Antônio Carlos e Luan Ele acabou tirando o Luan, depois ele explicou que preferiu É uma zaga entrosada Então ele colocou Antônio Carlos e Edu Brasena Na direita jogou o Jean, na ausência ali do Marcos Rocha O Mike começar no banco pra ser preservado pro jogo da Libertadores E também porque ele já tinha cartão amarelo Infelizmente o Jean acabou se machucando E a gente não sabe o que vai acontecer com ele Porque a gente tá sem lateral direito pro jogo contra o Flamengo Sinceramente eu ainda não vi nenhuma notícia Não sei se a lesão dele foi séria, não foi O Jean é o cara que, acho que dentro desse elenco É o único que a gente ainda fica com um certo receio Que não vem jogando bem Mas sinceramente eu nunca gostei do Jean como volante O Jean como ponta direita O Jean como meia direita Pra mim ele tem que ser lateral Ele tem que jogar na lateral Então eu tava empolgado pra ver como ele ia jogar Se ele ia recuperar o bom futebol Infelizmente se machucou E vamos torcer pra que não seja nada Porque bem ou mal é um cara experiente Multicampeão E pra um jogo grande desses Seria muito bom poder contar com ele O Ceará acho que começou o jogo um pouco melhor Teve um lance daquele Não sei o que, Xadá Sei lá qual que é o nome do cara Deu um chute perigoso ali Que ficou na rede pelo lado de fora O Palmeiras respondeu Com um belo chute do Vitor Luiz Uma patada, quase que ele faz um golaço E aí depois veio o lance do pênalti Que o jogador do Palmeiras cabeceia O Edinho tá com a mão aqui Quase balançando a mão dentro da área E os juízes não percebem O pênalti acontece entre três árbitros O juiz principal O bandeirinha que tá aqui E aquele poste que fica do lado do gol Que não serve pra nada Nunca serviu pra nada Não dá pra saber Porque que tem aquele ser ali O lance acontece no meio desses três Dessas três entidades maravilhosas E nenhuma delas percebe Pra dar o pênalti logo de cara Preciso daquela novela do caralho E sinceramente A única coisa que eu vi depois do jogo Foi a coletiva do Felipão e a do Matos A entrevista do Matos Eu não vi programa esportivo Ainda não vi os melhores momentos Então eu não sei exatamente O que falaram sobre esse lance Se houve interferência externa Se foi o quarto árbitro O que aconteceu O que eu sei é o seguinte Eu não costumo falar de arbitragem Porque Eu acho que é um assunto que Hoje o Palmeiras é prejudicado Eu venho aqui E solto o cachorro Depois o Palmeiras é beneficiado Então tipo A conta meio que não fecha pra mim Eu tenho isso na minha cabeça Que a arbitragem brasileira é péssima E hoje você é prejudicado A manhã você é ajudado Então Eu evito falar sobre isso A única coisa que eu vou dizer É que Vem acontecendo constantemente Quase todos os jogos do Palmeiras Principalmente no Campeonato Brasileiro Tem erros de arbitragem Erros grotescos Teve o pênalti fora da área Contra o Cruzeiro Teve o pênalti duplo Contra o Grêmio Que o juiz não deu Esse pênalti pro juiz dar Foi uma novela desgraçada Fora Teve o lance do Sidão Contra o São Paulo Fora esses cartões Que a gente não consegue entender Muito bem o critério É E aí você vai ler a súmula Do árbitro depois E dá vontade de dar risada Então eu acho que não existe Um complô de Não Vamos prejudicar o Palmeiras Vamos evitar que o Palmeiras Seja campeão Mas a gente já deixou De disputar uma final Quer dizer A gente já foi Prejudicado na Copa do Brasil Por um erro de arbitragem No gol do Antônio Carlos No Campeonato Brasileiro A gente vem vencendo os adversários E a arbitragem Então Eu não acredito que exista Uma Organização Ali Pra fuder o Palmeiras Pra tirar pontos do Palmeiras E beneficiar o Flamengo Sinceramente Não acredito nisso Porque se eu acreditasse Eu já não assistiria mais Futebol Mas que tem alguma coisa Muito estranha Tem Porque é todo jogo Cara E são erros Ridículos São erros ridículos O juiz não dá esse pênalti Logo de cara É Não tem cabimento Porra O Edinho Ele sobe assim Cara Ele vai cabecear a bola Assim Como é que você Atrás ali Tendo a visão Limpa Porque os jogadores Estão no alto Como é que você Não enxerga isso Enfim O juiz com a demora Com a ajuda de sei lá quem Deu o pênalti O Bruno Henrique Bateu e fez o gol Graças a Deus Alguém pra bater um pênalti No meio Porque Quando a gente tava Naquela fase De perder pênalti Todo jogo Eu Pensava comigo Cara Não tem um filho da puta Pra encher o pé No meio do gol Onde o Bruno Henrique fez Não encheu o pé No meio do gol Mas bateu no meio do gol Ele tinha perdido o pênalti Acho que contra o Bahia Na Copa do Brasil Aí depois O Moisés fez um gol De pênalti Não lembro contra quem Que Parece que deu uma Afastada na zica O Borja fez o gol De pênalti na Libertadores E hoje O Bruno Henrique E depois O Bruno Henrique Ainda fez um outro golaço Num chute Maravilhoso Ali que ele acertou Inclusive o Bruno Henrique Desde o tempo do Corinthians Ele tem essa característica Do chute de média distância E com o Roger Parece que ele fazia mais Isso no começo do ano Sei lá Pensando aqui Eu acho que o futebol brasileiro Tem poucos chutadores Acho que isso poderia ser Mais explorado Principalmente o Palmeiras Que tem o Bruno Henrique Que tem o Scarpa O Lucas Lima Bate bem também Acho que o Felipe Melo Chuta bem Ele ainda não fez Nenhum gol pelo Palmeiras Chutando de fora da área Mas ele tem um chute firme Eu gosto Quando ele chuta no gol Acho que poderia ser Mais explorado O futebol brasileiro Não usa mais isso É raro Você tem o Jadson No Corinthians Você tem o Pedrinho também Do Corinthians Costuma arriscar bastante chutes Tem o Nenê No São Paulo Que fez Bastante isso No começo do campeonato Tiago Neves No Cruzeiro Alguns dos jogadores Que tem esse recurso Acho que o Palmeiras Poderia explorar Um pouco mais isso De repente Num jogo difícil Você acertar um chute Desse É importante Enfim Não é só Sobre o chute Do Bruno Henrique Que é esse vídeo Então vamos para a próxima parte Uma vitória Que caminhava Com certa tranquilidade O Palmeiras Abriu 2x0 Já tinha certo controle Do jogo Até que o louquinho Da carne seca Entrou em cena E conseguiu ser expulso Num lance morto Num lance Na área do Ceará Há dois minutos De acabar o primeiro tempo Uma dividida Completamente Mano Não dá para entender Eu venho defendendo O Deverson Desde o ano passado Falo que ele tem recurso Falo que ele tem futebol Mas nada disso adianta Se ele não tiver cabeça E é o que falta para ele Falta cabeça Falta cabeça Falta pensar Falta ser inteligente Então Deverson Eu não sei Se você assiste os vídeos Da TV Alve Verde Não sei se você acompanha O Fala Palestra Se você acompanhar O Fala Palestra Saiba que eu sou Um defensor do seu futebol Então não me deixa ficar feio Com a rapaziada Ouve o que eu vou te falar Você está muito bem No Palmeiras Você fez gol contra o Corinthians Você fez gol contra o São Paulo Você fez dois gols Contra o Grêmio Você tem sido decisivo Você é carismático Você é um personagem A torcida gosta de você O elenco gosta de você Você é um bom menino Então Ouve Ouve o que eu vou te falar Seja inteligente Toma uma maracujina Toma um lexotã Antes de entrar em campo Bate uma punheta Faz qualquer coisa Mas entra De boa Entra sereno Entra tranquilo Joga o seu futebol Ajuda o Palmeiras Brigando sim Pela bola Brigando no alto Brigando pra fazer gol Mas Para de ser louco Velho Para de ser louco O Felipão É um paisão Mas ele sabe cobrar E a cobrança dele é forte Quem assistiu até Vou deixar até uma dica Para vocês Assistam O resenha Da SPN Com o Marcos Quem assistiu Provavelmente ouviu A história que ele conta Que ele não ia para um jogo E o Felipão queria esconder Isso dos rivais E o Marcos chegou Na coletiva de imprensa E falou que não ia jogar Falou que Nossa O Felipão Comeu o toco dele Xingou de tudo quanto foi nome Então assim O Felipão preza muito Essa coisa Do espírito da equipe De você não deixar A equipe na mão Foi o que aconteceu Com o Felipe Melo Foi expulso Deixou o time na mão O Felipão Teve a conversa com ele Teve a punição E com você também Você já fez Os seus shows Várias vezes O Felipão Vem falando com você Você está fazendo Um acompanhamento Com o psicólogo Eu acho que não está Sendo suficiente Tem que fazer um tratamento De choque também Com o David Mas assim Usa a cabeça Não seja burro Não seja burro Não destrua O que você está Construindo com a camisa Do Palmeiras Você quase estragou O aniversário do Bruno Henrique Que fez dois gols Praticamente consolidou O nosso caminho para a vitória Você quase acabou Com o aniversário dele Porque no segundo tempo O Ceará veio Fez o seu gol Com o Arthur Inclusive um atacante Que está chegando Então Davidson Vamos lá Vamos ser inteligente A jogada do Ceará Acontece ali pela direita Vem o cruzamento rasteiro O Antônio Carlos Se desloca Ele está Um pouco ali Na cobertura do Arthur Ele sai para tentar Interceptar a bola Antes que ela chegasse Ele meio que fura Sei lá que porra Que ele faz E a bola sobra Para o Arthur Que faz o gol Aí o Palmeiras acabou Se desgastando Muito mais do que precisava Felipão Lançou o Dudu Que entrou muito bem Foi um desafogo Dentro de campo Fez jogadas importantes O William Acabou jogando Mais do que precisava E o jogo Teve uma carga Emocional Muito além Do que precisava Mas ele continuou Lá e cá O Ceará quase fez O segundo gol Num cruzamento Que o O Arthur desvia A bola sobra Para o Edinho Que Cara o Edinho Está parecendo Uma geladeira Se ele estivesse Um pouquinho mais fino Ele chegava Naquela bola E ó Tomar 2x2 Com 1x1 E com a nossa torcida Do jeito que é Ia ser foda Ia ser foda Segurar Enfim O Palmeiras também Teve suas chances Com o bigode Teve alguns outros Chutes interessantes Também que o Everson Fez Boas defesas Bom goleiro Do Ceará A gente poderia Ter até chegado Ao terceiro gol Foi o que eu falei Foi um jogo Lá e cá Mesmo no segundo tempo O Palmeiras com 1x1 Teve suas oportunidades Também Então foi um jogo Bom cara Foi um jogo legal De assistir Bem que a gente Quase morre do coração Mas foi bom O importante é a vitória É o que eu venho falando Agora não tem mais essa Velho Não tem mais essa De que não tem que ganhar Tem que golear Tem que Tem que ganhar Não importa se é com gol chorado De bola parada Ou não importa se é com o maior golaço do mundo A gente tem que ganhar todos os jogos possíveis Agora a gente pega o Flamengo Fora de casa O Flamengo que melhorou com o Dorival É um time que sabe mais o que fazer com a bola O Flamengo eu achava ele muito tosco Com o Barbieri É um time que tinha posse de bola Mas não sabia o que fazer com ela O Dorival a gente sabe que é um cara que verticaliza muito A gente acompanhou o trabalho dele no Santos A gente enfrentou muito o Santos e o Dorival E sabe como é que é Não vai ser um jogo fácil Mas também eu não acho que vai ser aquela coisa Que a imprensa também vem pintando O Flamengo nesse tempo ganhou do Do Fluminense Ganhou do Corinthians Ganhou do Do Paraná Mas cara desculpa São times que não querem mais nada no campeonato São times fracos Alguns times de camisa Porém fracos Vamos ver agora Agora é a hora do Vamos ver O Palmeiras vem fazendo ótimos jogos Contra times grandes Contra times que estão lá em cima Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar A gente tem alguns desfalques O Lucas Lima não joga O Mike não joga O que mais não joga? O Davidson não joga E... Talvez o Jean Vamos ver o que vai acontecer É a hora de usar o elenco Provavelmente o Moisés vai fazer o meio campo Moisés Felipe Melo Ah Bruno Henrique não joga também É então Você vê Complicado De repente pode acabar pintando guerra Ou de repente um escarpo ali Não sei O Palmeiras tem alternativas Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que o empate contra o Flamengo Não é mau negócio não Ainda mais se o Santos conseguir dar uma ajudinha Pra gente amanhã E aí Santos Tem jeito? Tem como? Pelo menos um empatezinho? Será que rola? Se empatar já tá ótimo Já tá ótimo Aí acho que empatar contra o Flamengo lá Não é nenhum Nenhum problema Se ganhar Aí sinceramente eu acho que Tira o Flamengo da briga também E aí vai com o Inter Dependendo do que acontecer É então Voltando Acho que o empate é interessante Depois a gente pega o Santos em casa Depois o Atlético Mineiro fora Outro jogo complicado E aí depois o Atlético Mineiro O cara acha que tem que ser só vitória São times mais fracos Que alguns até já vão estar rebaixados Ou sem pretensão Então Se você quer ser campeão Depois do jogo contra o Atlético Mineiro Tem que ganhar todos Vamos ver o que vai acontecer E cara Agora chega a Libertadores né Puta Tô ansioso pra cacete Pra esse jogo Cara Vai ser muito legal Independente do que Do que aconteça É claro que a gente espera Que o Palmeiras passe Mas puta Essa semifinal da Libertadores Vai ser muito boa De acompanhar Tanto o jogo do Palmeiras Quanto o jogo Do Grêmio Vai ser muito legal Tava ansioso pra cacete A gente vê né A Comembol É uma entidade Suja Uma entidade Nojenta Que É cheia de tramóia Que não sabe Administrar Libertadores Não sabe Trabalhar com o potencial Que essa competição tem Porque é uma competição Do caralho É uma competição Da hora Que é Tem a nossa raiz Tem a raiz do futebol sul-americano Tem as rivalidades Do futebol sul-americano E a Comembol Além de não saber Aproveitar isso Quer deixar cada vez Mais parecida Com a merda Da Champions League Então É uma pena É uma pena Porque é uma competição Muito da hora E essa Eu acho que Tem tudo pra ser Uma das mais épicas Assim Só com um time Fudido na semifinal Com possibilidade De ter uma final brasileira Ou ter River e Boca Que seria um dos maiores clássicos Que é um dos maiores clássicos Do mundo Decidir numa Libertadores Ou Brasil contra Argentina Também na final As três possibilidades Vão ser muito legais E espero que a gente passe Espero que a gente esteja lá O Palmeiras tem tudo pra estar Fazer um jogo inteligente Na Bomoneiro O Boca vai pressionar Não acho o time do Boca Tão bom assim Sinceramente Não me assusta A gente já ganhou lá Pode ganhar de novo O Palmeiras melhorou Daquele tempo Até agora É um time muito mais sólido Muito mais Consciente Do que precisa fazer Dentro de campo Tem tudo pra ganhar Mas não vai ser fácil Apesar do Boca Ter um time Mais fraco Acho que bem mais fraco Inclusive É o Boca Tem camisa E Geralmente Tem arbitragem também Mas beleza Já falei pra cacete Eu quero saber De vocês agora O que vocês acharam Desse vídeo O que vocês acharam Do jogo de hoje O que vocês acham Contra o Boca Contra o Flamengo Enfim Acho que Acho nada Não é nada disso Que eu queria falar Eu queria agradecer A vocês Que tão comentando Que tão interagindo Eu leio tudo Respondo Quando dá Vou responder Os comentários Dos outros vídeos Também E os desse Mas eu tô sempre lendo Inclusive Umas três pessoas No vídeo passado Falaram que eu pareço Sei lá quem O que o cara é Gamer Sei lá Enfim Achei que não tem nada a ver Mas tamo aí Continuem mandando os comentários Falem aí O que vocês Acham dos jogos E rapaziada Tamo junto aí Valeu Um abraço E tchau